Tudo bem, por enquanto Zé Luiz se livrou das garras dela, mas e amanhã? E depois de amanhã? Enquanto a Thaís estiver solta, ninguém tá seguro, ninguém tá livre das maldades dela. Todo mundo me fala que ela é louca, que ela é doente, mas eu não acho nada disso, eu não acho que ela tenha doença nenhuma. Tem gente que é assim, tem gente que tem vocação pra fazer o mal. A Thaís, ela é capaz das piores perversidades, ela é capaz até de matar uma criança. Olha Ana Luísa, enquanto ela estiver por aí, solta, eu não vou conseguir ter uma vida normal, eu não vou conseguir ser feliz. Ela é uma ameaça permanente, é a minha paz de espírito. Ana Luísa Thaís tem que morrer. Calma, calma minha querida, calma, não fica assim. Você ouviu o que eu acabei de dizer? E quando que na vida se alguém me dissesse que eu ia desejar a morte da minha própria irmã? Ana Luísa, eu não mereço isso. Eu não mereço. Oi. Oi. Eu quero falar com o Olavo Novaes. Pois não. Tem hora marcada? Não precisa, espere que a Bebel tá aqui. Olha, desculpa, mas ele não recebe assim. Primeiro a senhora me deixa o nome completo, o assunto, o telefone, e eu ligo de novo, dando uma posição. Você quer fazer o favor de pegar esse telefone e tocá-la pra dentro e dizer que eu tô aqui? Vambora, minha filha, rápido, anda. Não, eu não quero fazer isso. Eu tenho ordens pra não fazer. Sheila, por favor, fala pro meu advogado. Oi. Será que eu posso falar contigo um minutinho? Sheila, por favor, você avisa pro meu advogado que eu vou chegar a 15 minutos atrás dela. Só um segundinho, Olavo. Eu sei que se você quiser, você consegue, vai. Mas eu não quero. E eu acho melhor você ir embora daqui. Peraí, Olavo, puxa. Eu não vou armar nenhum barraco, não. Vamos conversar direito. Estou sentindo tanto a tua falta, Olavo. De tanta. E eu... Tô com problema de grana aí também. Olha, a última coisa que eu queria era vir aqui pra te pedir isso. Mas eu... Então, não quer deixar o seu nome pra marcar uma reunião com ele? Semana que vem tem horário. Me esquece, sua vaca.